Oi gente, tudo bem? Hoje vou dar uma dica simples de como ativar a Alexa no aplicativo Amazon Music no celular. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom gente, é bem simples, tá? Vamos então entrar aí no aplicativo da Amazon Music. Aqui gente, eu estou na aba de biblioteca, tá? E aí, basta vir aqui em cima, no canto direito, onde eu tenho este símbolo de engrenagem, eu clico. E aí gente, eu venho aqui em configurações, eu clico e aqui, logo aqui em cima está escrito Alexa, modo de mãos livres da Alexa. Com o modo de mãos livres da Alexa, você poderá dizer Alexa e pedir para reproduzir ou controlar músicas quando o aplicativo estiver aberto e em uso, tá? Notem que o meu está desativado. Para ativar, basta vir aqui no canto direito, neste quadradinho, eu clico e pronto, certo? Bom gente, eu desativei aqui, novamente, para ensinar outra forma de vocês ativarem a Alexa. Só que este é somente quando vocês quiserem, tá? Então, basta vir aqui no canto direito, onde está escrito Alexa. E aí, quando você falar o nome da banda ou da música que você esteja procurando, já vai ativar automaticamente, tá? Mas não é sempre, é apenas quando você clicar aqui em Alexa, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!